Olá e seja bem-vindo ao mini curso de teste de regressão visual com Backstop Config da escola Talking About Testing. Aqui quem fala é o Valmir e é um prazer estar apresentando para vocês esse novo curso gratuito da escola Talking About Testing. O objetivo do mini curso de teste de regressão visual com Backstop Config é apresentar com a mão na massa uma forma simples de criar testes de regressão visual para aplicações web que possuem diversas URLs. Os únicos pré-requisitos para a realização do mini curso de teste de regressão visual com Backstop Config é que você possua o Node.js, o NPM e o Git instalados no seu computador. Eu coloquei aqui nesse slide as versões do NPM e do Node.js que eu tenho instalado no meu computador durante a gravação do curso. A estrutura do curso é bem simples, vão ser duas aulas com duração média de 8 minutos e é um curso prático, ou seja, a gente vai colocar a mão na massa para criar teste de regressão visual utilizando o projeto Backstop Config. Durante o curso você vai aprender como criar teste de comparação de screenshots para uma aplicação web em menos de 10 minutos. Se você tiver interesse em aprender mais sobre Backstop.js, a escola Talking About Testing tem um curso para você chamado teste de regressão visual com Backstop.js, onde nesse curso a gente aprende algumas coisas mais avançadas do Backstop.js, que é a ferramenta utilizada pelo projeto Backstop Config, onde você vai aprender questões como interagir mais com a aplicação antes de fazer os testes de comparação de screenshots, como criar scripts customizados, como lidar com elementos dinâmicos, como tirar screenshots de componentes específicos da aplicação. Então, esse curso de Backstop Config, ele é um curso bem básico, com duas aulas somente. E no curso de Backstop.js, ele é um curso mais avançado, onde são 11 aulas, uma aula teórica e 10 aulas mão na massa, abordando diversos assuntos referentes à ferramenta Backstop.js. Então, se você tiver interesse em se aprofundar ou se o Backstop Config não atende todas as suas necessidades, eu recomendo você dar uma olhada no curso de Backstop.js também. A seguir, então, nós vamos para a aula 1 do mini curso de teste de regressão visual com Backstop Config, onde eu vou apresentar para você o projeto. Até lá!